Oi gente, voltamos, voltamos, continuando aí as análises então sobre as questões da banca IBFC. A gente vai falar um pouco sobre avaliação, vamos ver uma questão que foi cobrada então sobre avaliação. Mesmo concurso, a gente está falando aí, um concurso que ocorreu em Minas, Pedagogia 2013. Então vejam lá, na avaliação escolar existem várias características do processo de ensino e aprendizagem, dentre elas podemos citar. Então ele vai trabalhar uma questão bem superficial, que trabalha simplesmente as características. Quando você está fazendo uma prova de concurso como essa, você precisa ter, por exemplo, uma lista de palavras que já tornam essas questões incorretas. A doutrina normalmente tem essas palavras que tornam as questões incorretas. No caso da avaliação, por exemplo, uma avaliação que esteja focada apenas no resultado final, avaliação classificatória, avaliação com propósito seletivo, avaliação meritocrática. Então são todas palavras que tornam a questão incorreta. Por quê? Porque não é o perfil de avaliação que nós queremos. Então vamos fazer uma análise aqui, vejam lá. Nós vamos ter que julgar então o verdadeiro ou falso. Na avaliação escolar existem várias características do processo de ensino e aprendizagem, dentre elas podemos citar. Refletir a unidade, objetivos, conteúdos e métodos. Com certeza, pessoal. Aliás, para que serve a avaliação? A avaliação é um instrumento de tomada de decisão. Olha lá. Luquezzi vai dizer isso, inclusive, dentre outros autores. Luquezzi, avaliação é um instrumento de tomada de decisão. Portanto, é um instrumento político e pedagógico. É um instrumento que tem essas duas naturezas. É um instrumento político e pedagógico. Ok? Instrumento político e instrumento pedagógico. Agora, tomada de decisão, em que sentido? Uma vez que eu avaliei e percebi o resultado, esse resultado, o resultado é analisado e mensurado. E eu tenho que saber se ele é satisfatório ou não aos objetivos que foram traçados. Uma vez que eu não consegui alcançar resultados que fossem satisfatórios, e aí o professor reflete, ele reflete levando em consideração a característica do aluno, o trabalho realizado, as condições oferecidas, as oportunidades, relevância de conteúdo, aplicabilidade, por exemplo, se o conteúdo estava em consonância com aquilo que foi estudado, se havia essa conexão ou não. Então, o professor, ele faz uma reflexão de todo o processo, de tudo o que aconteceu, como o aluno foi avaliado, as características de cada aluno, etc., se essas características foram respeitadas, e aí há uma análise e o resultado é mensurado. Eu preciso entender se o resultado é satisfatório ou não. Bom, no caso do resultado não ser satisfatório, então, resultado insatisfatório, o que o professor vai fazer? Simplesmente passa a régua, o aluno é o culpado, ele que não estudou e pronto, boa? Não, resultado insatisfatório, então é necessário que exista uma intervenção. Então, e normalmente, nesse processo de intervenção, ou o professor vai intervir junto ao aluno para ajudá-lo a complementar os estudos, oferecer suplementação de estudos, oferecer mais oportunidades, ou então o professor vai ter que, junto, além disso, promover um replanejamento da proposta do plano de ensino, do seu plano de aula, da sua estratégia de, das suas estratégias didático-pedagógicas, então, a intervenção é tanto a ação direta para ajudar o aluno a melhorar, como também uma reflexão, uma reanálise daquilo que foi planejado, para ver se há necessidade de mudar aquilo em algum ponto, em algum quesito. Então, refletir, então, aqui a gente fala que na avaliação escolar, dentre elas podemos citar, dentre essas características, refletir a unidade, os objetivos, os conteúdos e os métodos. Então, eu estou concebendo aqui a avaliação como instrumento também de tomada de decisão. Ainda, possibilitar a revisão do plano de ensino, então, isso aqui está certo, também entra, mesma coisa, possibilitar a revisão do plano de ensino, ajudar a desenvolver capacidades e habilidades também, porque a partir da avaliação eu consigo entender o meu aluno, então, eu posso compreender melhor o ritmo de cada aluno. E aqui, no caso, a avaliação tem que ser compreendida, vamos dizer assim, eu preciso levar em consideração a importância da avaliação mediadora aqui. Então, a avaliação mediadora. A professora Jussara Hoffman é uma grande desenvolvedora desse tema, da avaliação mediadora. Então, a avaliação mediadora é o seguinte, eu tenho professor, eu tenho aluno, e esse professor, ele tem, o papel dele é potencializar esse aluno aqui. Só que, se ele não souber quais são as necessidades desse aluno, esse aluno tem necessidades, tem expectativas, há comportamentos, ritmos de aprendizagem, vou colocar aqui necessidades e ritmos. Então, esse aluno tem. E eu preciso fazer com que todos aprendam, porque a ideia da avaliação, a ideia da educação inclusiva é a seguinte, os alunos vão partir de pontos diferentes. Você vai ter alunos que têm mais facilidade para aprender, principalmente aquilo que a escola oferece de conteúdos, e alunos que terão mais dificuldades. Então, no ponto de partida, eles estão desiguais. Lá no ponto de chegada, ao final do ano letivo, ao final do ciclo, eu quero todo mundo próximo um do outro, eu quero que todos tenham oportunidade de chegar lá juntos. Então, é muito importante sempre reconhecer essas necessidades, esses ritmos dos alunos. Então, como que o professor vai fazer isso? É preciso ter aqui uma relação dialógica, é preciso estabelecer um diálogo com esse aluno. sem estabelecer o diálogo com o aluno, eu não consigo entendê-lo. E a avaliação, ela vai ser um instrumento, um instrumento necessário para potencializar esse aluno. Então, aqui eu tenho a avaliação. Mas aí você pode me perguntar assim, Vinícius, dentro do teu esquema, aqui eu não teria os conteúdos que o professor precisa ensinar para o aluno, para que ele possa se capacitar, para que ele possa adquirir capacidades, habilidades e competências, para que ele possa progredir, evoluir no conhecimento? Sim, aqui eu tenho conteúdos. Ué, mas você não disse que é avaliação? Acontece que essa avaliação mediadora, tá? Então, o professor está ensinando os conteúdos e está, ao mesmo tempo, avaliando. Ela, a avaliação mediadora, ela é uma avaliação aqui formativa, tá? Então, avaliação formativa. É essa que nós queremos. A avaliação do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem, intervenção imediata. Então, conforme o professor está ensinando, conforme o professor está oferecendo conteúdos, ele já está avaliando as respostas que o aluno dá, ele já está avaliando os resultados do aluno, ele já está avaliando as dificuldades, o ritmo de cada aluno, enfim. Ele já está adequando o processo de ensino-aprendizagem, criando novas oportunidades de aprendizagem. Então, na perspectiva avaliação mediadora, na perspectiva da avaliação formativa, tudo bem? Se eu, por exemplo, deixo para fazer a avaliação lá, ao final do processo, simplesmente, aquela avaliação mais de resultado, então, eu fico muito naquela perspectiva da avaliação classificatória. Os alunos foram lá, fizeram a prova, eu dei nota e separo. Esses aqui foram mal, esses foram razoáveis, esses foram bem. E aí, eu já meio que faço um diagnóstico de quais são os alunos ruins, quais são os alunos bons. Mas o papel da escola não é esse, o papel do professor não é esse, não é classificar, não é selecionar, é fazer com que todos possam chegar lá no ponto de chegada, juntos ou muito próximos uns dos outros. Para isso, eu tenho que oferecer oportunidades com base nas características de cada aluno, e por isso a valorização, então, da avaliação formativa. Só lembrando que nós temos três tipos de avaliação da aprendizagem, da aprendizagem, tá? Três tipos. Nós temos a avaliação inicial, ou diagnóstica, que é fundamental, que é muito importante também, para que o professor conheça seus alunos. Nós temos a avaliação processual, que ocorre durante o processo de ensino-aprendizagem ou formativa, que é voltada justamente para a formação do aluno, para que nenhum aluno fique para trás, e eu tenho a avaliação final, ou de resultado, ou somativa, que é aquela avaliação que ocorreria ao final do processo apenas. Só que se eu seguir o artigo 24, se eu for lá no artigo 24, inciso 5, da LDB, o que eu percebo? Eu percebo que a avaliação, ela precisa ser formativa, porque valoriza-se a avaliação, valoriza-se o aspecto processual. Então, eu quero que o aluno seja avaliado no decorrer do ano. Eu não quero que ele seja avaliado apenas no final do ano, no final de uma etapa. Ele tem que ser avaliado durante o processo, e não a partir de uma única prova. E ainda, eu tenho que levar em consideração tudo o que esse aluno produziu durante o bimestre, o semestre e o ano, e não simplesmente levar em consideração uma nota final, um resultado final de uma nota. Eu tenho que ter muito bem registrado, o professor tem que registrar muito bem, tem que dar todas as possibilidades para o aluno, para que ele possa ir apresentando uma melhoria no decorrer do ano. E aí, nós vamos analisar o rendimento do aluno com base em conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais. Bem? Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Então, ainda, voltar-se para a atividade dos alunos. Está certo. Foco no aluno, é importante isso. É uma característica importante da avaliação, voltar-se para a atividade dos alunos. Ser objetiva também. Bem, aliás, ser objetiva em que sentido? No sentido de que eu preciso, veja lá, eu tenho o conteúdo e quando eu vou avaliar o aluno, esse conteúdo tem que aparecer na avaliação. Aquilo que eu ensinei, eu tenho que garantir na avaliação. Eu não posso, por exemplo, avaliar o aluno trazendo conteúdos que não foram ensinados. Então, objetiva, não é objetiva no sentido de ser de múltiplo escolha, nada disso, não. É objetiva no sentido de não deixar dúvidas, de não ter nada que seja subjetivo, nada ambíguo. Então, eu tenho que ter critérios muito bem estabelecidos. E o principal deles é o que eu ensinei, eu coloco na avaliação para o meu aluno. E na hora de fazer a avaliação também do rendimento, a mesma coisa. Eu tenho que ter critérios muito bem definidos para que o próprio aluno possa entender, compreender o resultado que teve. Ajudar na auto-percepção do professor, que, no caso, essa auto-percepção é uma auto-avaliação. É importante que o professor faça a sua auto-avaliação também. Então, a avaliação ajuda nisso, porque o professor, afinal, aquilo que o Luquezzi conta, até os anos 80, quem fracassava era só o aluno. Até que tem um momento que a gente vai começar a perguntar, dentro das escolas, mas o professor também não está, de repente, deixando de contribuir com esse aluno? Será que não é a escola que deixa de oferecer condições adequadas? Será que não é o professor que está um pouco limitado no seu processo didático-pedagógico? Então, não é só o aluno que é o responsável pelo próprio fracasso, porque ele não estudou ou porque os pais não cobram. Na verdade, existem, até o sistema político-social, muitas vezes, é culpado por não dar as condições de direito, as condições necessárias para que o aluno tenha uma vida digna e possa ter um resultado melhor dentro da escola. E dentro da instituição escolar, professores, coordenadores, gestores, também têm que entender qual é a sua parcela de responsabilidade para que o aluno possa ter melhores resultados. Então, verdadeiro também, refletir valores e expectativas do professor em relação aos alunos, verdade também, então, uma das, quando eu falo refletir valores e expectativas do professor, um ponto importante é não comparar, não comparação. Em nenhum momento eu devo comparar um aluno com outro. Se o professor, se eu tenho um aluno B lá, que tem problemas de aprendizagem, eu tenho que encontrar estratégias específicas para esse aluno, mas reconhecer que esse aluno tem também suas habilidades e que talvez não sejam habilidades condizentes com a matéria X ou Y, com a matéria que o professor leciona ou com conteúdos da escola, mas em outros aspectos. Todo aluno tem suas virtudes, todo aluno tem suas habilidades e ele não pode ser rebaixado, comparado, porque vai mal em língua portuguesa ou porque vai mal em matemática. Isso não é só uma questão ética. Isso reflete também expectativas do professor em relação ao aluno, porque é óbvio que na avaliação, aquela avaliação que o professor vai dar, é óbvio que ele gera uma expectativa. É óbvio que ele, por exemplo, ele fala, poxa, eu ensinei, deu tudo certo, tomara que os alunos vão bem. Mas ele já imagina que um ou outro aluno possa, que de repente o aluno A, o B ou o C possam ter um rendimento um pouco pior. Ele pode esperar isso, ele pode ter essa expectativa, como ele pode ser surpreendido. Mas o que ele não pode fazer é comparar os alunos. Falar, ah, então esses aqui foram mal, mas o aluno, por exemplo, E e D foram bem. Então é culpa desses que foram mal, porque se esses foram bem, é porque era possível ir bem na prova. Não é. Houve uma questão de adaptação maior dos alunos que foram bem. Então o professor tem que ter essa consciência, ok? Mas está certo. Atender ao interesse majoritário da escola. O que seria o interesse majoritário da escola? Aqui não, eu tenho que atender as especificidades dos alunos, né? No processo de avaliação. Eu não posso, por exemplo, criar um modelo uniforme de avaliar e simplesmente, ah, o aluno foi mal, problema dele. Ah, ele não se adapta, essa avaliação não se adequa ao estilo dele, problema dele. Então não há essa questão de interesse majoritário da escola. O que existe, que é importante nós falarmos, e até na aula anterior eu estava falando com vocês sobre projeto político-pedagógico, o que existe é que a avaliação que existe dentro da escola, ela decorre muito daquilo que foi planejado no projeto político-pedagógico. Porque dependendo da concepção de educação, dependendo da doutrina sobre a educação que eu sigo, das teorias, eu vou ter uma forma de avaliar. Então, se, por exemplo, se a base teórica que eu levo em consideração no planejamento, ela defende uma avaliação formativa, o professor precisa reunir estratégias para aplicar uma avaliação formativa, tá? Para ter isso no plano de aula dele, ou seja, eu estou trabalhando com os alunos e estou ao mesmo tempo avaliando. Que estratégias eu vou utilizar? E por que eu faço isso? Eu faço isso porque lá no projeto político-pedagógico foi definido que nessa escola nós trabalhamos assim. Seja ela uma escola organizada em ciclos ou não, ok? Então, já lá no projeto político-pedagógico, inclusive, os próprios pais, alunos, pessoas da comunidade, podem também dar seus pareceres, podem também dar suas sugestões, podem também apresentar suas expectativas com relação aos processos avaliativos, para que haja, talvez, uma remodelagem, para que o processo esteja mais focado nas necessidades dos alunos. Beleza? Mas isso não quer dizer que eu vou ter um processo rígido, fixo, uniforme, que seja, por exemplo, de interesse majoritário da escola, que vá atropelar o aluno sem respeitar suas próprias características e necessidades. Visto isso, vamos lá, só para terminar de responder. A alternativa ficou verdadeira, tudo verdadeiro e, ao final, falsa. Aqui, letra B, tudo verdadeiro e a última, falsa. Letra B, ok? Fácil, gente? Tranquilo? Mais uma vez, coloquei alguns comentários apenas, durante as aulas, a gente trabalha isso de forma muito mais específica, com muito mais conteúdo, para que você não tenha nenhuma dificuldade em resolver as mais variadas questões que possam ser cobradas lá no seu concurso. Então, até o próximo vídeo. Um abraço!